Um grupo de Amazonas percorreu a cavalo os 28 quilômetros que separam as cidades de São Lourenço e Virgínia, no sul de Minas Gerais. Foi durante a quinta cavalgada das patroas e no mês das mulheres elas provam que já conquistaram espaço no mundo do marchador. A turma que estava bem animada passou pela cidade, estrada de terra e aproveitou as paisagens da região. Uma aventura que vai ser difícil de esquecer. A reportagem é de José Neto. São Lourenço, no sul de Minas, é conhecida por turistas de todo o país pelos seus encantos. O Parque das Águas, bem no centro da cidade, tem um grande lago, muito verde e fontes de águas usadas para tratamentos terapêuticos. Um lugar que convida para o descanso. E neste mês dedicado às mulheres, São Lourenço teve uma atração a mais. Foi a cavalgada das patroas. A concentração foi no Aras CT23, Baia Santo Amaro. As Amazonas vieram de toda a região interior de São Paulo. Vaidosas, elas não descuidam da aparência. Até um salão de beleza foi improvisado. Cinco profissionais, entre maquiadoras e cabeleireiras, se revezavam para deixá-las ainda mais belas. O segundo ano que a gente está presente neste evento, trazendo... O ano passado eu vim trazendo essa novidade da maquiagem. Este ano a gente vai ter uma equipe de alunos aí também que vai estar maquiando as meninas para o evento. E também, né, a parte de cabelo. A maioria tinha unhas personalizadas com a marca do Mangalarga Marchador. Brilho também nos acessórios e cintos. Aproveitar que a cavalgada das patroas a gente quer pôr um brilhinho, né? Mulheres de talentos diversos. Paula veio do interior de São Paulo, mas não deixou de lado um velho companheiro. O berrante que convoca a mulherada. É um pouquinho raro a mulher tocar berrante. Falei, ah, eu vou lá porque eu já costumo fazer abertura de rodeio. E nós cavalgadas a gente está sempre presente. Aí é isso, viemos aqui prestigiar. É a primeira vez que estamos vindo, estão gostando muito. Eu tenho certeza que vai ser um passeio inesquecível. Mariana participa da cavalgada pela segunda vez. A alegria da moça fez dela a Miss Simpatia da Cavalgada. A gente tem um grupo no WhatsApp, aí todos os dias eu acordo e falo assim, bom dia, hoje eu estou brilhando mais que pisca-fisca. Essas coisas. Aí eu falo que eu sou a Miss da Cavalgada. Aí todo mundo chama a Miss da Cavalgada. Algumas amazonas aproveitaram para mostrar seus dotes artísticos. Sou das minas de ouro, das montanhas gerais. Eu sou filha dos montes, das estradas reais. Meu caminho primeiro, vi brotar dessa fonte. Sou do seio de minas. Mas a cantora oficial da cavalgada é a Thais. Ela veio de São José dos Campos e trouxe a viola para animar ainda mais a cavalgada. Eu vim prestigiar esse evento da Dani aí, né? E animar, tocar umas modas aí para as mulheres. A quinta edição da Cavalgada das Patroas reuniu 120 participantes. Três vezes mais que o evento de 2015. Um sucesso que cresce a cada ano. Tem gente de São Paulo, Vinhedo, Cachoeira Paulista, Lorena, Itajubá e da região também, mais perto. Virgínia, do lugar que a gente está indo, tem bastante gente de fora. Antes da largada, elas se concentram, fazem uma roda e uma oração para que tudo dê certo ao longo do caminho. Aí é hora de montar os cavalos e partir rumo à Virgínia, por 28 quilômetros de estradas e trilhas. Primeiro, passam pelo centro de São Lourenço. A quantidade de amazonas e a batida dos cascos nas ruas de pedra chamam a atenção da população e turistas que registram o momento. Mostrando um pouquinho da nossa tradição, muito gostoso ver isso daí. A gente precisa sair e ver essas coisas bonitas na cidade. Chama muita atenção de turistas, é muito bom para a cidade. Depois de passar pelas ruas do centro e bairros de São Lourenço, é hora de pegar a estrada de terra, passando pelas fazendas e plantações da região. As charretes são uma tradição muito importante aqui em São Lourenço. E elas não poderiam ficar de fora da cavalgada das patroas, principalmente para levar as crianças. A égua morena puxa a charrete com as gêmeas Graziele e Gisele, de 11 anos, e a mãe delas. Logo atrás vem outra charrete, com a pequena Maria Eduarda, de apenas 6 anos. Elas seguem a tropa até chegar em uma fazenda. No meio do caminho, uma parada merecida para o almoço. Uma espécie de arroz de carreteiro. Seu Benedito ficou responsável pela iguaria, que ele apelidou de arroz doido. Hoje quem manda na cozinha sou eu. Então na cavalgada das mulheres, quem faz a comida são os homens? Quem faz a comida são os homens. E ela só come? Só come. Só come. E o que foi a comida aí? Qual foi o prato de hoje? Foi o arroz, a costelinha, o torresmo, a calabresa e o mussarelo. Um almoço com direito a cantoria e violão. Hora de retomar o caminho até Virgínia. Mais alguns quilômetros e depois de quase um dia inteiro de cavalgada, elas chegam ao destino. É preciso registrar o momento. Para as participantes, a cavalgada teve um gosto de aventura e vai ficar para sempre na lembrança dessas apaixonadas pelo cavalo Mangalarga Machador. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti